E aí, galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, vamos cobrir todo o patch novo da Season 2 Reload que acabou de chegar. Vamos entrar em detalhes de tudo que vai mudar dentro do Warzone e também dentro do Zombie. Hoje, em 6 de março, vamos revelar tudo o que chegou para essa nova temporada. Vamos ter vários eventos, o Duna, Warhammer e Vortex. Já entrei em detalhes sobre esses eventos no vídeo de ontem, passa lá pra dar uma conferida. No Warzone, vamos ter a Fortaleza de Fortuny Skip e vamos ter um novo barco flutuando de interesse móvel que vai ficar dando a volta na ilha, fazer rotações pelo mapa inteiro. O navio também vai ter suas próprias compras com itens exclusivos, uma torre de UV variável e uma zona de descontaminação também como o PDS. Ou seja, esse barquinho aqui vai fazer com que você consiga partidas impressionantes, principalmente quando você estiver dentro do gás, esse navio vai estar rodando. Ele pode estar protegido do gás se você ativar este interesse dentro do navio. Para os modos, vamos ter de volta o Battle Royale dentro de Vondel. Ele vai oferecer uma experiência de 72 players no ritmo de Battle Royale. Pode ter certeza que eu vou estar jogando. Curto muito o Battle Royale lá em Vondel. Missão do campeão, vamos ter uma nova missão do campeão para Champions Quest no Vondel. A gente vai ter alguns elementos próprios, que vai ser o galho, que vai aplicar efeito instantâneo constante e ícone de UAV jogadores próximos. O Deutério vai impor fadiga aos jogadores próximos, dificultando movimentos centrais. E o Neptúnio vai electrocutar periodicamente os jogadores mais próximos. Bem interessante. Algumas anotações importantes, as vitórias em ambos os mapas contarão. Bem legal. Ou seja, se você fizer as 30 vitórias intercaladas, você pode tentar fazer a Champions Quest em Almazra ou dentro de Vondel. Bem legal. A conclusão bem sucedida da missão vai premiar jogadores com os mesmos itens dos ambos os mapas. Ou seja, se você achava que ia ter recompensa nova por causa do Vondel, a modalidade do campeão, não. É apenas outra forma de você fazer o Champions Quest para receber os mesmos itens, que eu achei bem triste porque poderia ser itens novos para mostrar que você completou o Champions Quest em Vondel ou em Almazra. Então vamos lá conferir agora qual é as mudanças nas playlists durante essa Season Reload até chegar à nova temporada número 3. Vamos lá. Do dia 6 de março ao dia 13, a gente vai ter ranqueada Trios Fortunes Keep. Para o saque, vamos ter Quads em Urziquistão. No Battle Royale, vamos ter Solos, Duos e Quads em Urziquistão, removendo Trios apenas para Vondel. Na Resurgência, vamos ter Fortunes Keep e Solos, Urziquistão Rotation para Duos, Vondel vai ser apenas Trios e Quads vai ser Ashik Island. Para a semana do dia 14 ou dia 20, anota aí, ranqueada permanece inalterada Trios Fortunes Keep, saque também em Quartetos no Urziquistão. No Battle Royale, também vamos repetir a playlist de Solos, Trios e Quads mudando o Duo, saindo de Battle Royale apenas para Vondel. Na Resurgência, vamos ter Solos Rotation de Urziquistão, Duo vai ser Vondel, Trios Ashik Island, Quad e Fortunes Keep. Na semana do dia 21 ao dia 27 de março, mantém-se a ranqueada com Trios Fortunes Keep, saque, vai ser Quads e Urziquistão se mantendo. Battle Royale, vamos ter Solos, Duos e Quads em Urziquistão. Volta Trios para Vondel, Battle Royale. Na Resurgência, vamos ter Solos, Vondel, Duos Ashik Island, Trios Fortunes Keep e Quads vai ser Rotation Urziquistão. Na última semana, antes de chegar a Season Nova, Season 3, vamos ter ranqueada Trios, Quads, Lockdown, vai voltar no lugar do Plunder, anota aí pra vocês sempre me perguntam, Clip, foi embora o saque? Cadê o Lockdown? Tá aqui. Quads, da semana do dia 28, vai entrar Quads, Vondel, Lockdown. Depois vamos ter Battle Royale, Solos, Duos, Trios e Quads, sem mudança para Vondel. E na Resurgência, vamos ter Solos Ashika, Duos Fortunes Keep, Trios Urziquistão, Rotation e, por último, Quads, Vondel. Já anota aí no calendário, coloca a imagem grande pra você tirar um print aí. Agora vamos receber os novos armas e novos anexos. A nova arma vai ser o rifle de batalha subverso, atirando 762, média e longa distância com baixa cadência de tiro, vai ser desbloqueada através do desafio semanal, ou seja, provavelmente hoje já começa o desafio semanal pra você desbloquear essa arma aqui. E a arma corpo a corpo, Solrender, que vai estar disponível no conjunto de setores de desafios dentro do passo de batalha da segunda temporada. Novas peças de reposição. A gente vai receber a serra, traseira da Jack Holder 556. Você vai anexar um carregador de bateria de alta capacidade junto com configuração duplo, permite essa arma de disparo de duas balas. Vai ficar bem interessante. Vai ser double shot por cada tiro da Holder 556. Já na Jack Outlaw, da Basp B, vai transformar a Basp B num rifle de ação de alavanca, diminuindo a cadência de tiro e melhorando enorme a exatidão, ou seja, vai diminuir a cadência e vai melhorar o seu rei. Nos ajustes gerais, a mira agora passará diretamente para o centro da tela, em vez de ficar na posição. Essa mudança dá continuidade às nossas melhorias de precisão e capacidade de resposta na mira do MW3. Fizeram uma melhorada na questão de mira, mas agora vamos ao que interessa. Nerfs e buffs, o mais importante desse vídeo aqui. Vamos lá, primeiro os fuzis de assalto. MCW. Dano médio aumentou para 26. Buff na MCW. Dano médio também aumentou de 19 a 23. Ou seja, o dano médio aumentou muito na MCW. Roger 556. O dano máximo aumentou de 35 para 38. O alcance, dano máximo aumentado para 36. O dano médio definido para 34, apenas para a nova variável, quando você utilizar esse kit de serra traseira. Beleza? Para não ficar provavelmente muito quebrado. Na BP, ela teve um nerf, meus amigos. Infelizmente, o dano máximo caiu de 30 para 28. O médio de 28 para 26. E aumentou a propagação do hipfire. Lembra que eu falei que eu fiz um vídeo que estava bugado quando você atirava com a arma de lado na posição tática? Sim, realmente estava bugado. Estava com glitch. E eles vieram aqui e corrigiam. Corrigiam todo esse problema, esse glitch que estava acontecendo, que você atirava ela de lado. Ela praticamente era como se você atirasse mirando, porque a bala não se propagava para fora do alvo. Então, está aqui o nerfzinho na BP, para você não mais utilizar daquela forma que eu fiz o vídeo. Se você não viu, o cara está aqui em cima. Quando eu falo desse vídeo aqui da BP, que estava com glitch. Na SVA, o tempo de sprint out time foi baixado. E também o tempo de reduzir de mira em 20 milissegundos. Hansette. Não, manos. Alcance máximo de dano reduzido de 33 para 26, manos. A Hansette já estava ok. Eles nerfaram ainda mais a Hansette no alcance de dano máximo. Lembrando que o alcance de dano máximo é o primeiro drop-off, tá? É quando você quer transformar uma arma como um SMG para matar muito rápido de perto. O dano máximo dela chegava aos 33 metros e caiu para 26. Não vai impactar quando você atira de longas distâncias, tá? Ela apenas vai ficar um pouquinho mais fraco para você... Às vezes não dá tempo de puxar um SMG e você precisa atirar de perto. Você puxaria ela de perto e ela mataria. Talvez, às vezes, em determinadas distâncias, ela não vai mais matar porque ela caiu de 33 para 26. Mas ainda, provavelmente, vai continuar boa de média para longa distância. Porque a Hansette, você sabe que ela é muito fortinha de perto. Assim como era a Basp B antigamente. Para fuzis de batalha, a MTZ 762. A arma que estava sendo melhor atualmente para todas as distâncias. Ela vai ter o dano máximo diminuído de 42 para 40. O mínimo de 34 para 32, que é o dano mínimo, é o de mais longa distância. E o dano máximo é o de perto. O modificador do pescoço caiu de 1.3 para 1.1. Do tronco de 1.1 para 1. E o da cabeça caiu de 1.3 para 1.2. O alcance dano máximo do médio caiu para 40 metros, que antigamente era 44. E o kit de carabina da 762 também foi piorado. O recuo horizontal baixou de 11 para 9.4. E o aumento do recuo visual aumentou praticamente quase 1 grau. Na Basp B, com o kit Outlaw, vai aumentar a escala do ADS Push Pack de 2 para 3.2. E o aumento da escala do Punch Pack da câmera de 1.4 para 5. Isso utilizando o kit Jack Outlaw, que está chegando agora. Na saída do Intel, a intensidade do recuo foi diminuída. O estoque venenoso A90, a penalidade do recuo, baixou para 5%. E o punho RB foi melhorado de 9 para 11%. O benefício de mira e a penalidade do controle do recuo caiu de 10% para 4%. Um buff na sidewinter. Agora nas SMGs, a arma 9 com kit Tano Duplo. As balas agora são disparadas em uma coluna vertical em vez de uma distribuição aleatória. Apenas uma modificação. Na RAM 9, o cano curto Speedway, a penalidade de mira na versão da visão reduzida, caiu para 10%. O aumento do benefício do kick caiu de 4 para 9. Ou seja, o benefício do controle do recuo e o benefício também do kick do recuo. O aumento do Bullet Velocity aumentou de 15 para 20% e o benefício do alcance de dano de 12 para 20%. Interessante, tem uns buffs nesses dois canos. E no cano suprimido Boreal C6, a penalidade do alcance de dano foi reduzida de 20 para 12. E do Bullet Velocity de 20 para 12. Ou seja, o suprimido Boreal C6 foi nerfado, o leve Imperator e o Speedway foram buffados. Na WSP 9, a diminuição da propagação mínima do hipfire caiu de 2 para 1.8. A propagação do hipfire em pé de 6.2 para 5.6. E a diminuição da propagação da postura tática caiu de 3.4 para 3.1. Rival 9 com o kit de carabina Jack Hunter. O alcance de dano médio aumentou para 45 metros, saindo de 33. PSW do MW2, a famosa P90. O alinhamento aprimorado da mira óptica de ferro padrão. Isso aqui estava bugado desde o lançamento do MW2. Eles corrigiram apenas agora. Na Lockwood 680. Vamos ter umas mudanças aqui nos canos. A contagem dos pellets de dano agora permanece em 6, independentemente da capacidade de munição. Apenas uma pequena mudança. Nas LMGs, a Bruin do MW3, o modificador do dano do tronco inferior, aumentou o tempo de mira, melhorou também a velocidade de movimento, melhorou também a velocidade de agachamento, velocidade de sprint tático e a velocidade de movimento de mira. Ou seja, um mega buff na Bruin na questão de mobilidade. Na Pulei Mot 762, maior força de mira para baixo, oscilação ociosa. Kit Boop Boop Jack Aniculator vai diminuir o Bullet Velocity em 100 milissegundos. Ou seja, não usem a Pulei Mot mais uma vez. Vamos lá, Perseguidor XRK melhorou o ADS de 610 padrão para 580. Bem legal. Uma sniper que é hit and kill dentro do seu sweet spot. A ADS da Kat baixou de 760 a 720. Olha aí eles melhorando as snipers. Agora na SPX teve o nerf e no ADS caiu de 545 para 570. Nas pistolas Renetti, kit de carabina jack Ferocity, o dano máximo aumentou para 33 e o mínimo para 28. Core 45, kit de conversão aumentou o Bullet Velocity de 525 para 600. Já na Bull, o alcance de dano médio aumentou para 15 metros e a Demon 9mm com punho traseiro de mão Demon foi adicionado o benefício da pistola Fast Draw que estava ausente. Tinha esse acessório, mas ele não funcionava. Nas armas maravilhas, eles estão mexendo aqui na arma DG2. O dano inicial foi de 75 para 100. O aumento do raio explosão aumentou. A velocidade do projeto também. A arma maravilha, meus amigos, eles estão entrando aqui na questão do dano, né? Para o tratamento dos zombies. Não sei se tem algum modo de jogo que vai estar utilizando essa arma maravilha DG2. Os anexos, os lançadores resolveram o problema e permitiram os jogadores parar projetos ilimitados. E o estipulador do B- foi aumentado a velocidade de movimento durante a aceleração em 25 e o alcance de dano aumentado para 1.2. Na geral, melhorias de áudio, as distâncias ascendentes foram aumentadas em 16 pés. O paraqueda foi impulsionado para 100 pés de distância ou barulho. Interessante. O volume geral de reviver o companheiro aumentou. O som novo e exclusivo foi adicionado para reviver o jogador, tornando-o significamente mais percebível para os jogadores próximos. Interessante, eles mudaram o som de quando você solta, quando você usa o seu revival, você revive o amigo. Reviver o companheiro de equipe usando um colete médico agora tem um sinal de áudio exclusivo para que os jogadores em um pequeno raio possam ouvir. Legal, qualidade de vida. Para os jogadores inimigos saberem que o cara está utilizando um colete médico salvando. Será que é um barulho de sirene? Câmera de eliminação final. Uma câmera de eliminação foi adicionada para mostrar a eliminação final de cada partida nas maiorias dos modos, exceto Lockdown e Plunder. E o registro de combate na ressurgência do rastreador de estatísticas foi habilidado. Finalmente, a gente vai ter os Kill e Death dentro da ressurgência. Para o modo de jogo do Horizon em si, todos os mapas vão estar presentes. Isso daí é a nova estação de descontaminação que chegou do Caldeira de volta. Semelhante ao sistema de Trophy, o PDS é jogado fora e cria uma zona aproximadamente de 6 metros que vai proteger os jogadores na maioria das fontes do gás. A zona segura vai durar durante 15 segundos ou até ser destruída. Duração reduzida em 50% nos últimos círculos. Ou seja, dentro dos últimos círculos, ela só vai durar 7 segundos, 7 segundos e meio. Ela vai segurar 15 segundos dentro do gás, que é um bom tempo para você pensar o que vai fazer. As armas secundárias na estação. Agora os jogadores poderão acessar suas armas secundárias na estação de compras. Bem legal, bem legal mesmo. Antigamente, você tinha que montar um loadout com a arma principal ou secundária para você quiser comprar dentro da lojinha. Na ressurgência, em Fortuna e Skip, vai ter um novo Kill Streak chamado de Bomb Buster. Isso aqui vai ser apenas a ressurgência. Eu sei que ia ser para todos os modos, mas pelo visto é exclusivo para a ressurgência em Fortuna e Skip. Vai invadir as áreas fortificadas com um nícieo penetrante carregando com gás para eliminar as ameaças ocultas. Esse Kill Streak vai explodir até 3 andares, causando dano radial, deixando a coluna de gás que vai durar durante 25 segundos. Agora para recursos já ajustados, todos os mapas e todos os modos. Qualidade de vida no pré-lobby. Jogadores agora podem trocar de equipamentos instantaneamente no lobby no pré-jogo em vez de ter que reaparecer. Bem legal, se você quiser mudar algum acessório na arma, você não precisa mais morrer para poder contabilizar. Se você trocou, já vai na mesma hora ser modificado. Os saques vão melhorar. Melhorias significativas foram feitas no sistema de saque automático das prateleiras superior e inferior. E os jogadores agora podem esperar uma faixa de coleta automática mais consistente e previsível para os saques acima e baixo do jogador. Bem legal. Melhoria de áudio dos jogadores. O volume geral de reviver do companheiro em equipe aumentou. O som novo exclusivo foi adicionado ao reviver, que eu já expliquei. E reanimar um companheiro utilizando colete métrico agora vai ter um som exclusivo, talvez de sirene, não sei. Agora a mochila com recarga automática. Uma nova melhoria de vida. Atualizações de campo, que os tricks e equipamentos táticos letais agora serão equipados automaticamente se itens idênticos foram encontrados na mochila. Caso contrário, o próximo item não idêntico mais próximo será equipado automaticamente. Muito boa essa melhoria de vida. Reimplantar a Pack Flare. O sinalizador aparecerá quando os jogadores reaparecerem no meio de um pacote de reimplantação. E os veículos do minimapa aumentou a distância para que os veículos inimigos apareceram em 10 metros. Todos os mapas da ressurgência vai ter o momento mais procurado. O tempo de contrato mais procurado dos modos da ressurgência foi reduzido de 4 para 3 minutos. Na ressurgência, a fortuna skip e os ajustes de saque. Os spawns dos que os tricks foram reduzidos em 30%. E o máximo de 1 que o trick vai reaparecer nas queixas básicas e lendários. E as caixas de suprimentos agora terão mais placas de arramadura. Eles precisam ajeitar isso aqui em hoje que estão. Melhorias de depósito de dinheiro. A interação com o aliponto de depósito de dinheiro terá prioridade sobre qualquer saque que possa estar superposto. Equipamentos e vantagens. Vamos às letais. Teve um nerf reduzido para 1.75 de 200. Sim, as faquinhas estavam sendo praticamente hit e kill. Caiu de 200 para 1.75 o dano das facas de arremesso. A faca de arremesso terá um tiro único com impacto na cabeça ou se for utilizado no jogador caído. Ou seja, vai continuar matando o hit e kill na cabeça. Mas ela não vai ser mais possível matar ninguém com uma facada no peito, no pescoço, no braço. Apenas com a facada na cabeça ou o jogador caído que vai ser um hit e kill. Hum, uma mega atualização importante porque tem muita gente jogando faca no peito e matando. Isso é muito quebrado. Granada de fragmentação foi o dano médio reduzido de 200 para 1.55 e o dano externo de 1.75 para 110. Ou seja, um mega nerf na fragmentação. No fúria de batalha foi removida a referência da descrição Battle Rage sobre regeneração rápida de saúde. Ou seja, ele não vai dar mais regeneração de saúde rápida. Equipamentos táticos. Granadas de stun. Resolveu um problema fazer com que o efeito da redução do movimento fosse removido ao correr. Nem sabia disso. Granada de MD. Foi adicionado elementos adicionais de comunicação quando o inimigo é rastreado. E o inimigo rastreado agora vai aparecer com um ping constante no mapa. Um buffzinho na granadinha. Nas vantagens, o Quick Fix. Pequena atualização de texto na descrição da subscrição. Apenas uma redescrição. Na ressurgência. Vamos ter aqui as mudanças. Todas as miras ópticas. Ressurgência ranqueada. Todas as miras ópticas terão agora restritas. Todas as miras térmicas ópticas estão banidas. Como você vai ganhar os seus SR. A colocação final foi ajustada para os valores abaixo. Entre os 12 primeiros, 15. Entre os 8 primeiros, 30. Entre os 5 primeiros, 50. Entre os 3 primeiros, 60. E a vitória vai ser 100. E segue inalterado. Eles estavam meio desregulados. Essa questão de SR. A galera jogava 5, 6 horas e ainda ficava negativo. Então eles deram uma melhorada nisso daqui. O bate-papo de proximidade foi desativado. Para a ressurgência ranqueada. Beleza? Cartão do jogador. Exfil jogadores agora podem ver o seu cartão de jogador. Que inclui emblemas e etiquetas. E também compras implantáveis. Os ícones na extração de compras implantáveis. Agora serão exibidos em cima dos ícones. Correções de erros. Dei uma pausa aí para dar uma lida. Eu não vou ler tudo isso aqui. Porque é muito problema de erros e bugs. Vamos ver rapidinho agora. Para as mudanças dentro dos Zombies. Vamos lá meus amigos. Passar aqui rapidamente. Já estamos aqui em 20 minutos de vídeo. Mas vamos conferir agora aqui. Quais são as mudanças no MWZ. Vamos ter um novo modo de história. Dentro da Operação Dead Bolt. Onde vamos invadir outra Dark Eater. A fenda do Eter Negro. Onde a gente vai enfrentar um novo Bosses. Vamos ter novas aquisições também. E novos níveis de contenção. Que a gente vai conferir já já. O novo Senhor da Guerra. Vamos ter a chamada Keres. Para ser desafiada com muitos gases perigosos em sua fortaleza. Vamos lá. Para os contratos. Eles resolveram vários casos que surgiam contra as fortalezas dos Senhores da Guerra. Os inimigos. O Verme do Eter. O Grimmel não seguirá mais jogadores no helicóptero final. E os Zombies não vão conseguir mais atingir um jogador dentro do helicóptero. Para os Senhores da Guerra. Derrotar um Senhor da Guerra. Agora concede um estojo de armadilha maravilhoso. E o Senhor da Guerra procurado. O Keres agora é um destaque semanal. Na segunda temporada. Aliados. O Cãezinhos do Inferno. Agora os jogadores não podem mais ativar o Dog Boning quando estão na água. Nas armas da segunda temporada. Tiveram algumas mudanças. A Hanove teve o Dino. Acerto do Crito do P.K. Punch diminuído. As pistolas. A Basilic. Reduziu o problema que impede jogadores de preencher os projetos. Nas matanças. Fechou um exploit que permitiu jogadores tornarem-se invulneráveis. Ao utilizar o Diagonalto Keystreak. E também na interface. Resolveu o problema que os elementos de contratos apareciam. Com jogadores quando o contrato estava ativo. E algumas instabilidades. Espero que seja aquilo de você ficar caindo o tempo todo. Eu tenho uma passada por cima aqui. Mas vamos rever essa parte aqui da contaminação. Da contestação. No níveis de contenção. Conclua o contrato de ex-fills com sucesso. Para aumentar seu nível de contenção até 100 em 10 níveis. Legal. Bem sucedidas. Você vai trazer aquela mecânica que tinha no DMZ. Você completava o contrato e extraía. Na próxima partida você tinha um perk a mais. Aqui nesse caso vai ser. Do nível 1 para o nível 2 com 500 essências. Segunda infiltração vai entrar com 500 essências. Do 2 até o 5 você vai começar com 5 placas. Do 3 ao 8 com 1000 essências. Finalmente foi implantado. Que isso aqui tinha vazado há muito tempo atrás. Nível 4 ao nível 2. Vão ter 30% de descontos no perk cola. Do 5 ao 20 começar com 1.500 de essência. 6 ao 30 bônus de recompensa. Do 7 ao 40 começar com 2.500. 8 ao 50. 50% de desconto na Mystery Box. 9 ao 75 vai começar com 5.000 essências. E no tier 10 ao level 100. 20% de desconto no P.K. Punch. Jogadores que não conseguiram esfilar, extrair. Com sucesso serão rebaixados para o nível 1. Ou seja, zerado. E também a gente vai ter as novas aquisições. A arma maravilha VR11. A chave do queimador de sangue que é aquela motoca. E o Mads of Holding. Que quando você está atirando você não precisa recarregar. A bala já puxa direto do seu estoque. E vamos enfrentar a nova Bosses Keres. Que eu vou estar ao vivo agora. Depois que você conferir todo esse patch note. Confere lá. Twitch.tv. Barra Libre Imperador. E estamos ao vivo aqui também no YouTube. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.